Curta o seu sonho, viva a sua paixão! Eu acabo de acertar os últimos detalhes aqui com o Conselho de Girona, onde fica a Costa Brava, local com as praias mais bonitas da Cataluña, com muita história, gastronomia e uma região que respira futebol. Fica a 90 quilômetros do centro de Barcelona e é onde aqueles que vivem em Barcelona vão tomar praia. Então, assim, aquele sonho vai se transformar em realidade e nós vamos estar juntos em 2020 aqui na Cataluña. Agora é aquela hora da expectativa, a gente vai informar para vocês os dias dos lançamentos, dos pré-lançamentos, mas você já pode ir curtindo essa nova fase, essa nova Copa do Mundo Áfia. Um grande abraço para todos vocês e até lá!